...biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada, solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase do ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 7.958.2024 de minha autoria fazendo com que a gente aprove hoje um requerimento de audiência pública para debater a barragem de Forquilha 3, mina de fábrica situada no município de Ouro Preto, tendo em vista as últimas informações de possível rompimento de barragem no município de Ouro Preto, em razão dos graves fatos. E a gente solicita que os órgãos responsáveis, tanto o Ministério Público, que está sendo convidado, a empresa Vale, a auditoria externa, que está sendo realizada pela empresa, governo do Estado, que todos estejam presentes aqui nesta audiência pública. Então, esse é o requerimento de minha autoria. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Primeiro eu quero cumprimentar a V. Exª, onde a V. Exª me solitou a presença para compor os trabalhos da comissão. Eu não sabia o teor do requerimento, mas, se a V. Exª me permitiu, eu queria assinar o requerimento com a V. Exª, e certamente com a deputada Bela Gonçalves. V. Exª, ao ler o requerimento, eu quero parabenizar... A Bela também é autora? Vai ser também. Parabenizar a V. Exª, deputada Bela Gonçalves, pela... Eu não vou falar brilhante iniciativa, pela necessária iniciativa, se eu comentava aqui, fora dos microfones, com a deputada Bela Gonçalves. Se a Vale veio a público, através da imprensa, e dizer que a barragem está, eu diria, no chamado perículo imora, ou seja, se ela está prestes a se romper, se eles estão assumindo isso publicamente, deputada Bela, é porque a situação é muito grave. E nós não podemos, presidente, deixar de cobrar, fiscalizar, fiscalizar, se V. Exª não colocou ainda no requerimento, e eu apresento, inclusive, se V. Exª não colocou, eu apresento a emenda para que seja chamada também a Agência Nacional... Sim, está também. ...a AMN, porque essa é uma agência federal também que não fiscaliza ninguém, fiscaliza ninguém, em governo nenhum, e aqui eu não quero... Não vou polemizar, obviamente, com uma questão ideológica, mas o fato é, nós não podemos deixar, deputado Tito, presidente, que ocorra um novo assassinato em massa, como aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Eu confesso a V. Exª que eu estive lá no dia 26. No outro dia, deputada Bela, eu fui acionado, liguei para um assessor, fui pessoalmente dirigindo meu carro, o motorista não estava por aqui, visitei, fotografei, fiz vídeo, e estão comigo guardado até hoje aqui no meu celular daquele episódio. 270 pessoas assassinadas, mas, ao todo, 272, porque tinha duas mulheres, uma grávida de cinco meses, outra de seis meses. Devastou aquela região toda, uma, eu diria, um estrago devastador, do ponto de vista biológico, biológico, do ponto de vista ambiental, um estrago social, ambiental, tudo, tudo, tudo que poderia acontecer. E, afirmo, fui autor da CPI, deputada Bela, V. Exª pegar lá, resgatar o processo, V. Exª vai ver que 74 dos 77 parlamentares assinaram aquela CPI. Foi a primeira CPI com o número de assinaturas desse jeito. Outros colegas deputados iniciaram também a coleta de requerimento, mas, pela nossa experiência, nós fomos mais rápido no protocolo e protocolamos. Mas o fato é, havia outros parlamentares também com a mesma disposição. E eu participei, deputada Bela, de todos os depoimentos, de todos os interrogatórios. A Vale, naquele episódio, cometeu, a empresa Vale, os seus dirigentes, revestidos do CNPJ, cometeram o maior assassinato em massa que esse país já vivenciou. E sobre todos os aspectos. Então, presidente, como eu vivenciei, como eu fui autor da CPI, como eu participei de todos os interrogatórios, a gerentona, a mulher engenheira, que eu não me recordo o nome dela, esteve na CPI, nós sabatinamos, a famosa gerentona. Eles sabiam que a barragem ia estourar. Eles ficaram, deputada Bela, pelo menos umas duas semanas tapando buracos. E nós tínhamos duas coisas, porque os piesômetros, na época, tinham acusado, as informações chegavam pelos chamados piesômetros. Tinha acusado que a barragem estava irregular. E tinha vazamentos, que eles ficaram lá, dia e noite, 24 horas por dia, duas semanas, com as luzes do talude, acesas, e eles trabalhando, tapando buraco. Então, eles sabiam de tudo. A minha memória, para isso é uma memória, graças a Deus, muito boa, a ação ali deles foi ação criminosa, que a gente nem chamou. Eu, no relatório da CPI, eu até discordei da possibilidade de dolo eventual. Ali havia dolo. Eles sabiam que a barragem ia estourar. Então, presidente, a iniciativa de Vossa Excelência é muito bem-vinda no momento em que a gente não pode permitir que mais uma barragem vire um mar de lama e um mar de assassinato e um mar de devastação social, ambiental, cultural e, sob todos os aspectos, que possa afetar o conjunto de toda a sociedade e da própria bioma que ali está. Então, parabéns à Vossa Excelência. Me desculpe se eu acabei alongando um pouco, mas eu não poderia deixar de registrar todos esses fatos e resgatar essa memória, porque a memória está muito viva. Parabéns à Vossa Excelência e, com a quiescência de Vossa Excelência, assinarei o requerimento e estarei presente quando Vossa Excelência marcar. Muito obrigado, sargento. A deputada Bela também irá assinar junto o requerimento. Requerimento 7.893 de 2024. A deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o saneamento básico e abastecimento de Belo Horizonte. Requerimento 7.903 de 2024. A deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada visita ao Ribeirão do Onça, no município de Belo Horizonte, para verificar em loco as condições de saneamento básico e da recuperação da bacia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Eu pensei melhor sobre esse requerimento e eu quero estender ele, na verdade, a um requerimento de visita técnica aos sistemas de drenagem aqui de Belo Horizonte. Nesse caso, há o Ribeirão do Onça, que é um exemplo de sistema de drenagem ecológico, e há Vilarinho, que é um sistema de drenagem mais construído. Então, se puder reparar isso no requerimento para que a gente possa fazer essas visitas e pedir para o senhor também uma data para que a gente possa fazer isso antes das chuvas. Sem dúvida, a assessoria, a nossa consultoria já vai alterar o requerimento. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas que aprovem a maneira que quando se encontram, aprovados os requerimentos. A gente já vai olhar com a consultoria da casa para a gente já marcar a sua visita técnica e audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.